Acabou de chegar a minha impressora. Vamos abrir. Aqui tem etiquetas. Mais etiquetas. Mais etiquetas. Mais etiquetas. Vamos ver. Essa é a minha grande impressora. Esse é o tamanho ideal. Para o que eu preciso. E aqui a minha impressora linda. Tem mais uma coisa que eu comprei. Vai chegar essa semana. Essa é a mesma cor. Uau. 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 Então aqui estão as minhas duas aquisições. Essa impressorinha para as etiquetas. E minha super mega batedeira. Tamanha perfeita. Tamanha perfeita com tampa. Porque espirra bastante. É enorme. Perfeita, perfeita. E tem aqui. Para você segurar. Achei demais. Demais mesmo. Então a batedeira custou 100 dólares. E isso aqui. Isso aqui foi presente do meu marido. Então não sei quanto custou. E é isso. E aqui estão meus filhos brincando com as caixas. Achei demais. Achei demais. Achei demais. Achei demais. Ai aqui eu tenho a arte, né. Fizemos algumas. Algumas, né. Até chegar nessa. Depois eu vou colocar o contato da moça que fez para mim. Mas, como a minha impressora não imprime coloridinho, eu acabei fazendo essa adaptação. E essa é a impressora que eu ganhei do Malcolm, do meu marido. Eu fiquei feliz da vida. Então, eu vou imprimir alguns. É que com uma mão só é difícil. Então, você escolhe o tamanho. Aqui, dois por dois. Já chequei certinho, fiz um teste aqui. Esse aqui eu imprimei, é o de abacaxi. Então, vamos lá. Então, essa aí é o sorvete de abacaxi. E eu vou fazer para cada um dos sabores. Eu amei. Muito fofo, muito lindo, prático, simples. E é isso. Vou colocar, né? E é isso. Não falta fazer as demais, colocar em todos, né? Colocar sabor em todos. São os bolos. Não. Não, não. Não. Não! Não. 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 O que é isso? 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 O que é isso?